Olá a todos os Bnei Noir, estamos aqui com o Rav Yacov com a nossa série Pergunte ao Rabino e temos hoje aqui uma pergunta do José Martins Leite de Guaratinguetá. Rav, recentemente saiu na Netflix um filme que está repercutindo muito nas redes sociais, de nome Round 6. E nesse filme as pessoas colocam as vidas dele em perigo para ganhar dinheiro, para pagar dívidas ou até ficar milionárias. A pergunta dele é, até que ponto uma pessoa deve se sacrificar por dinheiro e como que a Torá vê a ambição? Olá José Leite, muito obrigado por sua pergunta. Realmente, esse é um ponto muito interessante, muito extenso dentro do judaísmo. O quanto o dinheiro é importante, realmente ele tem sua importância, mas até que ponto? Realmente sacrificar sua vida pelo dinheiro, será que vale a pena? Então gente, deixa eu talvez dar, fazer uma ordem aqui nessa pergunta, José. Pelo judaísmo, o dinheiro não é um fim, não é um objetivo. O dinheiro é um meio, mas nunca um objetivo final. Porque está escrito numa Mishnah claramente, Eu fui criado para servir a Deus, eu fui criado para servir o Criador. Assim está escrito, o objetivo da vida de uma pessoa é que ele possa servir a Deus. E o dinheiro, realmente, pode ajudar ele a servir a Deus. Uma pessoa que tem uma tranquilidade financeira, ele talvez tenha um pouquinho mais de tempo para dedicar os seus estudos de Torá. Ele pode dedicar mais as rezas, ele tem mais tranquilidade para se dedicar a Deus. É verdade. Porém, uma vez que o dinheiro não é um objetivo, ele é somente um meio, você nunca vai colocar ele, de acordo com o judaísmo, como objetivo final. Você nunca vai, por exemplo, trapacear uma pessoa para poder ter mais dinheiro. Enganar o cliente, ludibriar o seu chefe, ou enganar o seu comprador. Por quê? Porque se o seu objetivo é servir a Deus, se você engana o seu cliente, ludibriar o seu comprador, você não está servindo a Deus. Você está trocando as bolas aqui, colocando a carroça na frente dos bolhos. Então, uma pessoa que tem isso bem claro na mente dele, a relação dele com o dinheiro vai ser um pouquinho diferente. Vou lhe contar uma história, José, para você entender um pouquinho melhor. Existia um racido, um discípulo do primeiro Rebbe de Rabat, que era um homem muito rico, milionário. Porém, em determinado momento da vida dele, a roda da vida girou e ele foi caindo, caindo, chegou lá embaixo, na lona, perdeu tudo o que tinha. Acontece, às vezes, pessoas muito ricas perdem toda a sua fortuna, e isso é muito difícil. Muito difícil uma pessoa que estava acostumada, com muito dinheiro, perder tudo. Mas ele perdeu. E ele, a última alternativa dele foi buscar o Rebbe. Ele não sabia mais para onde correr. Ele foi até o Rebbe. Entrou no quarto do Rebbe, marcou uma audiência. Começou a chorar. O Rebbe, Rebbe me ajuda, me salva. Se Deus decretou para mim, para mim ser pobre, Ok, eu recebo sobre mim essa sina. Eu vou ser pobre. Mas deixa eu, pelo menos, pagar minhas dívidas. Deixa eu casar minhas duas filhas. Deixa eu cumprir minhas promessas. Rebbe, me ajuda, me dê uma trégua. Me dê dinheiro. Me abençoe. O Rebbe, ele ficou muito sério. Botou as duas mãos assim na testa, fechou os olhos. Por um, dois minutos, ele se concentrou. Depois, o Rebbe tira a mão dos olhos. Os olhos do Rebbe estavam os dois, assim, abugaleados, vermelhos. O Rebbe virou para ele e falou, meu caro, eu vou lhe contar uma coisa. Sua alma ficou 500 anos lá em cima, pedindo e implorando para Deus para descer para esse mundo. Porque é só aqui que você pode cumprir as mitzvotas, os mandamentos de Deus. Lá em cima é só a recompensa. Sua alma implorou para Deus 500 anos para ela vir aqui, para cumprir essa missão. E agora que Deus lhe concedeu essa bênção, você está pensando em dinheiro? O Hassid se assustou. Ele não esperava isso. Ele esperava um caminho, uma direção, uma bênção. O Rebbe repreendeu. Mas o Hassid, o discípulo, ele introspectou um pouquinho nessa ideia. Ele saiu do quarto do Rebbe, mandou um telegrama para casa, para não esperarem ele nas próximas duas semanas. Ele vai ficar lá na sinagoga do Rebbe. Ele ficou por duas semanas estudando, rezando, meditando no propósito realmente da vida dele, no objetivo pelo qual a alma dele desceu para esse mundo. E depois de duas semanas, ele resolve que ele vai focar em outras coisas na vida dele. Ele vai até o quarto do Rebbe, se despedir, pedir uma bênção. O Rebbe olha nos olhos dele, abençoa ele, e que abençoa ele também, que Deus pudesse repor a falta daquilo que ele teve. Ele voltou para casa, e Deus realmente abençoa ele, ele acabou prosperando. Então, o foco das nossas vidas não deve ser, em momento nenhum, a parte financeira do dinheiro. E quando a pessoa tem isso muito claro, e ele foca na parte, na missão que Deus concedeu para ele, então a parte financeira vem também automaticamente. Deus abençoa ele, e as coisas andam. Deus dá para ele aquilo que ele precisa, sem muito estresse, sem muita ansiedade, sem muita ganância, sem se expor e colocar sua vida em perigo, é claro, e assim por diante. Existem pessoas que não estão, por exemplo, nesse nível espiritual, de focar no objetivo da vida deles. São pessoas muito materializadas, materialistas, e eles buscam a felicidade na vida. Você pergunta para ele, por que você vive? Ah, para ter uma felicidade, para ter uma vida boa. Ok, mesmo essas pessoas, elas não deveriam encarar o dinheiro como um fim, como um objetivo por si só, mas sim como um meio para a felicidade. Porém, aqui, eu queria compartilhar com vocês uma coisa, gente. O dinheiro não traz a felicidade, não traz a alegria, não é o dinheiro que traz. Tem muitas pessoas ricas deprimidas, muitas pessoas ricas tristes. Vocês sabem, aqui em São Paulo, tem o Instituto do Sono, fica aqui, acho que na Vila Mariana. Uma vez eu passei lá de carro na frente, era meio da noite, duas, três da manhã, não me lembro. E você vê muitas pessoas lá, indo naquele instituto, para botar eletrodos na cabeça, para examinar por que eles não estão dormindo. E eles pagam muito caro, uma fortuna para ser examinados lá. Não é barato, não. Não é qualquer um que consegue ir lá, botar os eletrodos na cabeça, para ver por que ele não está dormindo. São pessoas ricas, pessoas que têm bastante dinheiro, eles podem ir lá. E é interessante, porque você continua com o carro, passa uns 300, 500 metros, ou menos. Tem uma escadaria, e você vai ver lá uns três, quatro mendigos, deitados na rua, dormindo em cima das escadarias, sem cobertor, sem travesseiro. Então, assim, eles dormem bem, enquanto que o rico não dorme bem. O dinheiro não necessariamente traz felicidade. Contar uma história para vocês. Certa vez, tinha um consultor de negócios. Ele era do Canadá, judeu. E ele foi contratado por uma empresa muito grande. Era uma empresa de telemarketing, vendia produtos por telefone. E o objetivo era, tipo, dobrar o faturamento, aumentar em X%. Ele começou, então, a estudar o caso. Como é que a gente faz para aumentar o faturamento de uma empresa que trabalha com telemarketing, muitas telefonistas, já ligam para o país inteiro. Como é que aumenta mais? Ele começou a estudar o caso, entrevistar, pensar, trocar ideias. E depois de um trabalho extenso, ele chegou à seguinte conclusão. que se a telefonista, ao vender aquele produto para o cliente, desculpa, se o cliente, aliás, quando ele compra aquele produto da telefonista, ele tiver alegria, aquilo trouxer para ele felicidade aquela compra, não somente que ele vai voltar e comprar, vai ser uma venda recorrente, ele vai também influenciar outros conhecidos e amigos para comprarem o produto também. Porque ele quer felicidade, ele quer alegria. Então, essa foi a primeira fase do estudo dele. Porém, a segunda fase era como é que fazemos para transmitir alegria para o cliente na compra de um produto? Como é que você faz ele ficar alegre? Então, outra vez, ele começou a estudar o caso. Pensou, pesquisou, entrevistou pessoas. Enfim, depois de uma vasta pesquisa, depois de bastante trabalho, ele chegou à seguinte conclusão. que se a telefonista, a atendente, que vender o produto para ele, estiver alegre e contente, estiver feliz, ela, instantaneamente, até por osmose, vai transmitir para ele também alegria e felicidade. Então, aqui, o trabalho, o objetivo agora era trazer alegria para a telefonista. se eles fazem todas as atendentes alegres e felizes, o faturamento vai dobrar, vai aumentar. Ok. Bom, agora vamos para a terceira fase e essa foi a mais difícil. Como é que você transmite alegria para uma telefonista? Como é que você faz ela ficar feliz? Então, a primeira ideia, o que todo mundo fala, talvez o mais trivial, seria aumenta o salário dela. porém, não. Isso não foi aplicado. Isso não é verdade. Ele podia ter mais dinheiro. A telefonista poderia ter mais dinheiro, porém, não necessariamente isso traria felicidade para ela. Você vê pessoas que têm muito dinheiro e tristes, como falamos antes. Você aumenta o salário da telefonista. Ela vai para casa, briga com a sogra, briga com o marido, briga com o filho, tem um problema de saúde, tem um problema não sei lá na rua. Ela já volta com cara emburrada para a empresa. Então, eles chegaram à conclusão que o dinheiro não vai trazer felicidade. Pensaram em algumas outras incentivos, elogios, mas ainda não era isso. Então, sentiram que não era isso. Eles contrataram gente em uma universidade nos Estados Unidos para pesquisar como fazer essas telefonistas alegres, felizes. E a universidade pesquisou, pesquisou e pesquisou. Depois de um bom tempo de bastante pesquisa e trabalho de um grupo, eles chegaram à seguinte conclusão, que o que traz felicidade para uma pessoa é um objetivo na vida, uma missão na vida, um objetivo. Isso é aquilo que realmente traz felicidade. E eles dividiram esse objetivo, essa missão, em três níveis. o primeiro eles chamaram de me, o segundo eles chamaram de we, e o terceiro eles chamaram isso de wow. O que é o me? Me é um objetivo particular. Me, em inglês, é eu, meu. Então, objetivo particular, objetivo meu. eu acordo de manhã, se eu tenho um objetivo como, hoje eu quero comprar um carro, meu carro próprio, eu quero comprar uma casa, eu quero passar no vestibular, eu quero ter uma promoção de emprego, eu quero, eu não sei, alguma coisa particular sua, eu quero ter um filho, eu quero, isso já é o suficiente para você pular da cama e falar, hoje eu vou dar um passo a mais em relação ao meu objetivo da vida. meu objetivo particular, o que eu vou fazer hoje para conseguir passar no vestibular, o que eu vou fazer hoje para comprar o meu carro. Esse é o me. Bom, existe um objetivo superior a esse que é o we. O me já traz uma alegria, uma felicidade, sim, para a pessoa, mas o we é mais ainda. O we é um objetivo comunitário, é uma causa, somos nós. Então, eu represento um movimento, eu quero fazer esse movimento crescer, bombar na internet, eu faço parte do movimento Blenor, como é que vamos fazer para divulgar isso, para fazer ele crescer, para atingir o maior número possível de brasileiros que abracem o monoteísmo, ou pode ser qualquer objetivo comunitário, vamos salvar as tartarugas na Amazônia, vamos, não sei, isso já é um objetivo comunitário que traz mais alegria para a pessoa ainda, quando ele vê isso sendo concretizado. Existe também um terceiro, que é o UAU, o que é esse UAU? Esse UAU lhe explicaram, quando a pessoa lá vive 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma missão de vida, ele foi criado com uma missão específica, ele procura preencher o tempo inteiro, focado nessa missão, isso é algo extremamente gratificante para a pessoa, quando ela vê o progresso dessa sua missão, quando ela vê um retorno, isso é algo, uma alegria que não tem igual. Muito bem, eu uma vez conversei com o Rabino Nadav, amigo meu de Israel, ele me disse uma coisa muito interessante, ele me falou o seguinte, o MI se escreve com M no início, o M se escreve assim, o I se escreve ao contrário com W, o que isso representa? Quando eu estou focado nos meus objetivos, o que eu preciso? Então aí, o orifício está vindo de baixo, mas quando você pensa no comunitário W, aí você está aberto para receber as bênçãos dos céus. Quando você pensa no próximo, aí Deus pensa em você. E quando você tem uma vida 24 horas imbuída com uma missão especial que Deus lhe deu, então Deus está pensando também 24 horas em você. Então, resumindo, gente, essa é a relação que a pessoa, que o judaísmo ganha dele com o dinheiro. A ganância não é positiva, não. Ele pode até querer ter dinheiro, se ele quiser usar esse dinheiro que ele ganha para servir a Deus. Todo o dinheiro que ele ganha separa uma parte para a subsistência, o resto para servir a Deus, aí sim, é a ganância positiva, porque é uma ganância sagrada, não é para ele. mas essa obsessão pelo dinheiro, por pessoas se colocar em risco, isso é absolutamente uma coisa totalmente ruim, com certeza, colocar a vida principalmente em risco para ganhar um pouquinho de dinheiro, e se algo totalmente contrário à lógica, somente uma pessoa com uma debilidade psíquica ou mental pode fazer uma coisa dessa, gente. Bom, espero que eu tenha respondido e ajudado e nós temos aqui agora um canal que é o robozinho Breinor, você pode tirar dúvidas, achar uma comunidade perto de você, você entra aqui na descrição do link, tá bom? Conheça nosso robozinho Breinor, o Noélio, tá bom, gente? Um abraço a todos.